Quem não sabe ora o lendário é uma loja que simplesmente spawna muito, mas muito lendário mesmo. A loja da lendária é mítico, né? O pessoal tá falando pra mim, né? O que que você nasceu? Meu ovinho. Quem é da sua conta, Aron? Você dá conta aqui com a secundária? Essa aqui é a primeira. Essa aqui é a primeira! Aronazinhos, os caras estão ali na raid já, esperando pela nossa boa vontade. Aqui é o centro? Aqui é o downtown, é o centro. Ali na frente, eu não sei se você tá vendo aquele monte de gente, é jogando Pokémon. Não é, nem lascando. É. Não é. É. Não é. Não é e o policial aí tá puto, hein? Ó, como é que ele vai. Bonitão. Ó, peitão aberto, parecendo um pavão. Fez a primeira raid ali. Não, não é possível. Já estão, já estão fazendo... Sério? Não, não é. Começou agora, pô. Começou agora. Estão andando ali, ó. Olha lá, tudo Pokémon. Tudo Pokémon. O quê? Já fizeram a primeira. Já fizeram a primeira, ferrou. Vamos ter que correr atrás deles. Mas e aí? Eles vão matando todos os Dark War que tem em volta do lago. Eles vão pegando. É uma hora certinha, vão matar todos. É uns sete. Não é possível. Mas tem um cara ali que parece com a cabeça do Zidane, mano. Tem uns 45 anos nas costas. Tudo isso? Mano, tinha umas tiazinhas de 70 anos jogando. Pegaram China, a gente não. Fala aí, galerinha. Beleza? Quem tá falando aqui é o Aruã e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Em Orlando. Esse aí, diferente, né? Pois é. Eu sou rica! Primeira vez que eu estou aqui em Orlando. Aqui, especificamente em downtown, aqui no centro da cidade. E hoje vamos pro quê? Caçar Pokémon, né, caramba? Porque eu só sei fazer isso na minha vida. Enfim, molecada, o que que tamo fazendo aqui? Caçar Pokémon, né, caramba? Primeiro, deixa eu dar um panorâmico aqui em geral pra vocês. Olha que bonitinho, como é que é aqui. Olha só, toda... Não, é que você faz tempo, tem Darkrai sendo morto ali e a gente vai perder. Não, mas eu preciso mostrar aqui pro pessoal. Corre! É um momento bem agradável aqui. Eu trouxe até minha mochila aqui, porque, realmente, hoje vai ter Darkrai pra caramba. E eu pretendo pegar o meu primeiro lendário. Então, é hora de pegar, capturar finalmente o meu primeiro lendário aqui, pelo menos em Orlando. É gringo ainda, meu vulgão. Você acredita? A gente tá seguindo aqui um pessoal... Por quê? Que que tá conosciando? Eu vou situar aqui vocês. A gente tá indo... Parece que tem um grupo enorme de 50, 60 pessoas lá na frente. E eu tenho um skin link bonitinho. A gente tá seguindo esse grupo, porque esse grupo vai pegar... Tá vendo aqui, ó? O lago inteiro. A gente vai dar a volta nesse lago inteiro. Porque tem um monte de ginásio e dá pra pegar um monte de Darkrai. Entendeu? Então, vamos pegar. Vamos seguir esse grupo aqui agora, porque tem... Mano, tem muita gente. Eu vou filmar ali pra vocês. Mas o que que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar junto com eles pra pegar todos esses Darkrai. Um lendário, hoje eu sei que eu vou sair daqui. Ou será que não? Não tô acreditando, gente. Isso aqui é impossível. Os caras abandonam a bicicleta mesmo na rua, mano. Não, mas tipo assim, de tão desesperado que é. Não, isso aqui é brincadeira, moleque. Cara, tudo isso aqui tá pegando Pokémon? Não é possível. Eu tô ficando louco. Ui, já foi isso aqui também? Já. Entrou em o quê? Nove pessoas. Pô, será que entra aqui? Não, entrou em nenhuma, só tá eu. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Dá uma olhada. Tem uma pessoa só aqui. Não, 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 não. Vou pra próxima, vou pra próxima. Caramba, os caras tão fazendo muito rápido, véi. Ó, pra vocês terem uma noção aqui, ó. Aqui tá falando que tem um Darkrai, tá vendo? Aqui atrás tinha outro Darkrai, só que agora não tem mais ninguém lá. E nem esse aqui. Então a gente tá indo lá pra próxima, tá vendo? Ó, lá aqui. Mano, é muito estranho porque aqui os caras levam a sério mesmo, mano. É claro. Vamos, não, não, não. Tô indo, tô indo. Pelo amor de Deus, peraí, peraí, peraí. Tô indo. Pelo menos um Darkrai eu tenho que pegar, peraí. Os caras indo tudo. Mano, eu não tô acreditando nisso, mano. Os caras tão pegando Pokémon, véi. Olha uma véia de 80 anos ali, mano. Que isso, véi? Da última vez que a gente veio, que foi do Giratina, teve uma véia que pegou um Shiny. Mentira! É sério. Mano, eu tô vindo, eu tô vindo. Essa é a mentirazinha que pegou o Shiny. Tenho que dizer, mano. É muito bonito aqui, velho. Cara, tô impressionado. Mano, olha o tamanho da garçona ali, do patão ali. É muito bonito aqui, mano. Eu nunca vi isso. Caraca. Tipo assim, sabe? Os bichos assim do lado. Ó, do lado. É uma coisa surreal, tá ligado? Pessoal, ó um esquilo aqui. Sei lá, é um bagulho surreal aqui, mano. Eu não imaginava. E pelo que eu tô vendo ali, ó. Ó, quem tá puxando lá a fila, é aquele time lá, ó. Tá vendo que eles tão indo todo mundo lá, junto com aquele cara lá. Sinceramente, eu nunca vi isso. Porque tipo assim, eu nunca participei dessas raids, tá ligado? Eu nunca fui atrás assim desse pessoal. Mas mano, mãe, pai, criança, véia. Mano, tem tudo aqui, mano. Nunca vi isso. Pessoal, leva aqui. Leva a sério mesmo. Ó, enquanto eu tô indo aqui, obviamente já tô pegando aqui todos os pokémons. Então apareceu um Ghastly aqui pra nós. Fechadão. Já vamos ver aqui qual que é a... Se não me engano, é o pior viver da minha vida. Mas tudo bem. Vamo indo, vamo indo, vamo indo. O que vai acontecer? Tá vendo aqui, molecada? Ó, lá no canto tem um Darkrai. A gente tá indo pra esse Darkrai aqui, ó. Tá, primeira raid que eu vou... Primeiro Game Pass aqui que eu vou usar na minha vida. E agora eu vou pegar e escolher meus pokémons aqui. Como eu só tenho o Heracross, que seja então o Heracross. Um Heracross sortudo, um Scyther. E... Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? E eu acho que só. Eu só vou usar isso mesmo. Eu tenho um outro Scyther que é 93%. Só que por enquanto só vamos usar esse daqui. E agora, vamo esperar esses 30 segundinhos aí. Pra gente pegar e começar a batalhar pela primeira vez com Darkrai. Demorou? Então vamo lá. Primeira raid minha. Eu nem sei se eu tô focando certinho. Mas a gente tá batalhando aqui contra o Darkrai. Eu tô batendo bacanama aqui nele com o nosso... Só que pelo que eu tô vendo deu ruim. E agora é o nosso Scyther que tá no meio. Tô usando bastante Excizer nele. Porque Excizer é super efetivo. Tudo do Scyther é super efetivo. Então maravilha. É. Mano, o pessoal tipo assim... Eles vem, pega e já vai pro próximo, tá ligado? Na verdade. Depois que você já entrou na raid e tá batalhando, você pode ir embora. Ah é? Então o que que nós tá fazendo aqui? Não. E por que que o pessoal tá indo embora? Não, mano. Tem ninguém aqui. E tem 18 pessoas. É, foi bem rapidão pra te falar a verdade. Vamos ao Megahorn aqui. E pronto. Nosso primeiro Darkrai. Meu Deus, ele matou meu Heracross ainda esse desgraçado. Pronto. Foi. Foi. Foi rápido. Agora que tá. Você vai ganhar um tanto de pokebola. Se você fosse do nosso time, você ia ganhar mais. Ganhei 9 candies, 10 mil chip... Meu Deus, esqueci de colocar o Lucky Egg. Tá. 11 pokebola, bora. Ganhei 8 pokebolas. Vou tentar capturar ele aqui agora. Vou usar uma Golden Raspberry. Demora aí não, hein mano. Pode ser me perder as próximas. Já vamos, já... Tá. Esse desgraçado aqui não quer ficar. Esse desgraçado Darkrai aqui não quer ficar. Pera aí que não vai fazer ele ficar aqui nessa merda. Vou capturar ele com um dedo só. Ai meu Deus, errei pokebola. Tá. Great. Vamos. Fica nessa merda aí. O desgrama. Não vai dar, eu vou ter que ficar... Lascou. Todo mundo foi embora, deixou eu. Não, 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 não. Eu não vim aqui pra perder você não, Darkrai. Vambora. Eu não vim até Orlando pra perder você não, Darkrai. Golden Raspberry. E vamos. Great. Por favor. Agora só fica. Meu desgrama. Pokémon desgraçado. Golden Raspberry de novo. Vamos, por favor, fica. Meu Deus. Golden Raspberry de novo. Eu errei. Tá. Não foi Great, não foi... Tá. Eu não tenho mais agora Raspberry nenhuma. Eu vou ter que dar Raspberry normal. Quantas pokebolas eu tenho? Duas. Vai. Por favor, fica aí, irmão. Meu Deus. Uma pokebola. Por favor, por favor. Ô, desgrama. Great, por favor, fica. Vá pro inferno, Pokémon desgraçado do caramba. Pra que agredir? Pokémon desgraçado do caramba. Não ficou. Tá. Meu primeiro Darkrai, não consegui pegar. Taquei. Errei uma pokebola só, só que as outras duas não foram. Vamos fazer, é. Vamos ter que seguir agora o caminho ali pra tentar pegar os outros Darkrai aqui. Eu vou sair daqui com um Darkrai hoje, tá? Fica aí. Aí, agora eu fiquei pra trás, ó. Todo mundo aqui, tá ligado? Todo mundo já pegando Pokémon. E eu como? E eu tô achando que eu vou me lascar, porque... Todo mundo já tá capturando, todo mundo já tá fazendo tudo. E eu fiquei lá pra trás, tentando pegar aquela merda daquele Darkrai. Gente, olha isso. Parece um culto. Parece uma... Sei lá que eles vão fazer alguma coisa, mas não. Tudo isso aí só tem um propósito. Pegar e capturar Pokémon. Olha isso. Como vocês puderam ver aí, a segunda vez que eu tentei capturar essa merda desse Pokémon. Esse desgraçado não fica. Eu já tô ficando preocupado. O problema é... Eu não tenho a sementinha amarela, dourada, que os meninos têm. E aí eu sou obrigado a usar aquela... Isso. Quero que você se lasque. Você e Teotoba. E aí eu quero... Aí eu não tenho essa sementinha. Isso. Desgraça. Sai fora. Mas você ganha a hora que você bate lá na Rainy. Mas eu só ganho três. Com três eu não consigo. Essa desgraça não fica desse Pokémon. O Pokémon é um monstro. Darkrai. Um Pokémon mítico, Darkrai, persegue pessoas e pokémons de seu território. Estamos aí porque eles estremem de um som mais profundo e pesadelo seríveis. Isso. Desgraça. Vamos, vamos, vamos. Três estrelinhas. Isso. Caramba. Que delícia. Vou até deixar aqui de coisinha. Vamos para o próximo, vai. eu quero shine agora tem que ter a duas estrelas tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom mais um mas você fica muito bonito com esse desfoque no fundo de você aqui tá pega que gostoso que demais vamos ver vamos ver vamos solta quase três estrelas quase quatro quase 100% o meu primeiro que eu peguei acho que foi o segundo que eu peguei caraca é muito forte o bichão agora que eu tô vendo os meus meninos fica mais bonita aqui mesmo mano nossa senhora vou morar aqui é até alguma coisa aqui que esse céu aqui não sei opa tudo bom aí é tudo bom aí e aí é um diglet que merda de alolinha então é isso molecada ó temos aqui o nosso primeiro dark cry ele veio com snare shadow ball e três estrelinhas ele é 13 13 14 11 eu acho é isso depois vocês quiserem olhar aí quanto porcentagem e deixar aí no nos comentários vai me ajudar já muito mas molecada espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixe um gostei não se esqueça de se inscrever no vídeo aqui em cima só pegar e se inscrever e é isso eu vou ficando por aqui primeiro lendário que a gente pegou em orlando mítico que pra mim é lendário que é a mesma coisa mas é isso molecada vou ficando por aqui grande abraço tchau